A despedida do ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal foi marcada por muita emoção. O decano se aposenta na próxima terça-feira, após 31 anos na Corte. As homenagens foram feitas em duas sessões virtuais, na segunda turma e no plenário da Corte. A principal corte brasileira se reuniu de forma virtual hoje à tarde, dia que marcou a despedida do decano Celso de Mello. Mas este plenário terá, e isso é certo, para sempre, a força da presença moral e intelectual do ministro Celso de Mello. Destacou-se pela independência, pela firmeza, pela sabedoria, pela humildade de um dos maiores magistrados da história brasileira. O ministro Celso de Mello poderá ser sucedido nesse tribunal, mas nunca substituído. A história do Supremo e a história do país foram também escritas com as tintas firmes, serenas e dignas da sua pena. Revelou-se, deveras, comprometido com a busca da justiça, sobretudo para os grupos menos afortunados. Ontem, a despedida foi na segunda turma do STF. O tom emocional dos discursos começou na fala do próprio decano. O Supremo Tribunal Federal representa para mim um verdadeiro estado de espírito. Gilmar Mendes também se emocionou. É com profundo sentimento que me faço porta-voz dos ministros dessa segunda turma deste Supremo Tribunal Federal para cumprimentar o iminente decano, ministro Celso de Mello, pela sua última sessão jurisdicional neste colegiado. E me despeço com adeus. Dessa colenda, segunda turma. Obrigado.